3 minutos depois, os 3 de pouso descem. O avião passa sobre a cidade de Diadema. O piloto informa que está pronto para pousar e avisa. Aterrissando sem a zoom. Pista de chegada à vista, pousando. O piloto pergunta sobre as condições da pista. Tam em aproximação final a 2 milhas de distância. Poderia confirmar condições? A torre responde. Está molhada e escorregadia. Vou informar quando a pista 35 esquerda estiver liberada. O piloto repete. Molhada e escorregadia. A torre acrescenta. Tam 3054, 35 esquerda, autorizada para pouso. A pista está molhada e escorregadia. O vento é 330 a 8 nós. O vento vem ligeiramente da esquerda, mas pouco. O vento é quase alinhado com a pista. As 18h47, ouve-se o som do piloto automático desconectando-se. O som de 3 cliques indica que a aproximação será visual. Logo depois, o piloto afirma, iniba a descida para mim. Tire o sinal. O copiloto responde. Um ponto agora. Ok? O piloto confirma. Ok. Ele seguia pelo glide slope. Quer dizer, um sinal eletrônico que dá a indicação da melhor rampa de descida, a mais conveniente para o pouso. Nesse caso, ele vai com o glide slope até um ponto em que ele transfere do glide slope para a posição de inteira pista. Ele acusa que runway inside, quer dizer, a pista está à vista e ele passa a se guiar não mais pelo glide slope, mas pelos equipamentos de aproximação final da pista. Segundo o documento da aeronáutica, o computador indica a redução da altitude de 300 para 200 pés e depois para 20 pés. E alerta. Retardar. Retardar. O especialista explica que o aviso de retardar é dado por um sistema automático do computador de bordo, quando o Airbus baixa de 70 pés para indicar que o piloto deve desacelerar. Significa que ele está com velocidade acima do que o computador de bordo calcula como ideal para aquela situação. Em outubro do ano passado, uma equipe da TV Globo acompanhou o pouso de um Airbus de dentro da cabine e registrou o momento em que os pilotos recebem o mesmo aviso do computador. Retard. 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 As 18h48, ouve-se o movimento do acelerador. O barulho do motor aumenta e a caixa registra o barulho do toque do avião na pista. Desse momento até a explosão do avião, restam 25 segundos. O copiloto afirma, reverso 1 apenas. Spoilers, nada. O spoiler é um freio aerodinâmico, são superfícies na parte superior da asa que fazem frear o avião e ao mesmo tempo colocar peso sobre a asa para facilitar a ação dos freios. Um segundo depois de ser alertado que o spoiler não funcionava, o piloto exclama, Ai, olhe isso! O copiloto grita, desacelera, desacelera. O copiloto responde, não dá, não dá, oh meu Deus, oh meu Deus. Numa tentativa desesperada, o copiloto diz, vai, 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 vira, 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 vira. E continua, vira, vira para, não, vira, vira. Às 18 horas, 48 minutos e 45 segundos, ouve-se o primeiro som de batidas. Uma voz masculina diz, oh não! Ouve-se um grito de mulher e mais um som de batidas. Às 18 horas, 48 minutos e 51 segundos, a caixa preta para de gravar. Segundo parlamentares, em sessão secreta, o brigadeiro Jorge Kerso disse que as duas manetes, alavancas de aceleração do avião, estavam em posições contrárias. A da direita acelerando e a da esquerda em reverso, ajudando a frear. Ainda de acordo com deputados, a aeronáutica estuda se o acidente foi provocado por uma falha no sistema de computador do avião. É verdade que as manetes estavam colocadas em posições diferentes, mas ao mesmo tempo, não se sabe por que que essas posições estavam daquele jeito, ou por que que o computador leu essas posições desta forma ou deste jeito. A CPI também se preocupou em discutir como dados sigilosos das caixas pretas foram antecipados pela imprensa. No fim de semana, a revista Veja já havia divulgado a informação de que as manetes estavam na posição errada. Hoje, a Folha de São Paulo, além dessa informação, antecipou trechos dos diálogos entre os pilotos antes do desastre. Os deputados da CPI asseguraram que a informação não partiu deles e anunciaram que vão averiguar o que houve. Eu acho importante a gente registrar para aqueles que ainda duvidam que a imprensa é paga para desvendar, não é paga para ocultar. Não existe absolutamente na imprensa, nada que existe que ela dê uma notícia, ela vai dar uma notícia. A seguir as hipóteses para a tragédia. As opiniões de pilotos, investigadores, engenheiros aeronáuticos e integrantes da CPI.